Oi pessoal, voltei e hoje pra falar sobre um desafio muito bacana. Eu já tinha visto alguns booktubers falando sobre esse desafio pela internet, mas eu nunca tinha me dado conta do que era e nunca procurei. E eu vi a Linaime falando sobre como ela tinha se dado com esse desafio no ano de 2015 e acabei procurando pelo Google o tal do desafio Livrada. E me encantei com o canal do Livrada. E acabei me inscrevendo, já sou uma nova inscrita no canal e vou fazer o desafio esse ano. Pelo menos estou me desafiando a ler as 15 propostas feitas pelo Yuri. Então eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, um card, pra vocês verem o que é o desafio Livrada. São 14 temas e um livro que ele indicou. E eu vou mostrar agora pra vocês o que eu pretendo ler pra esse desafio. Eu acabei escolhendo um livro que eu já tinha me proposto pra um outro desafio muito tempo atrás e acabei não lendo, que é o De Saga em Saga da Selma Lagerlof. É uma sueca, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, por isso que eu escolhi este livro. E é um livro bem antigão, que eu acho, poderia estar incluso em outra categoria, que vai aparecer mais tarde, que é a de livro esgotado. Eu não tenho certeza se esse livro foi publicado novamente. Ele é nessa edição super antiga aqui, é a minha edição que eu tenho. Tem um buraco gigante de traça, mas eu eliminei as traças dele pra poder deixá-lo na minha estante. O segundo tema do desafio Livrada é um livro russo. E eu tenho alguns livros russos na minha estante, mas eu optei por um que está há mais tempo, esperando a leitura, e é um autor talvez não tão conhecido, que é o Alexandre Solzhenitsyn... Não sei se assim se pronuncia. O livro é Um Dia na Vida, de Ivan Tesinovich. Ele é um livro curtinho. Eu quis colocar alguns livros curtos, misturado com alguns livros mais longos, porque afinal de contas é um desafio, ok, mas eu pretendo cumpri-lo, e eu sei que se eu colocar só calha massa eu não vou ler tudo. Então eu coloquei alguns livros curtinhos, esse aqui é um deles. O próximo tema é um cânone da literatura ocidental, e é um livro que eu já comecei a ler. Os Miseráveis, do Vitor Hugo, ou Vitor Hugo. Eu resolvi aproveitar que eu também estou fazendo a leitura compartilhada, proposta por dois blogs que eu não recordo o nome, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, junto com o link para o post do meu blog, explicando por que eu resolvi entrar, e o porquê de eu estar atrasada nessa leitura ter começado tanto tempo depois. Quarto tema proposto, foi um tema que me deu bastante trabalho, porque as fichas catalográficas, elas não colocam o gênero na descrição do livro, poucas colocam, e aí eu demorei um tempo para encontrar, e o engraçado é que depois que encontrei uma na minha estante, eu encontrei várias novelas, e eu acabei escolhendo o Chapéu de Três Bicos, do Alarcón, e ele é bem curtinho também, então eu espero que eu leia rápido. E ele tem algumas ilustrações ainda, entre as páginas e tudo mais, que vai facilitar. A próxima categoria, um livro que eu não sei por que eu tenho, e o livro que eu escolhi foi esse aqui, Depois do Sexo, do Marcelo Caner da Cunha, que eu conheci como um escritor de infanto e juvenil, e numa feira do livro aqui em Porto Alegre eu acabei comprando com o meu ex-namorado, ele começou a ler e não gostou, e acabou me dando. Aqui Jorge Furtado diz, a maior tarefa de um escritor, talvez a única, é manter o leitor lendo. Marcelo faz isso muito bem. Vamos ver. Próxima categoria, eu dei uma roubadinha, pode-se dizer assim, na verdade eu estou cumprindo com o critério, eu só não peguei um autor assim, que eu nunca tivesse lido. A próxima categoria então é um autor do meu estado, pra quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, e eu escolhi o Eric Veríssimo com este livro aqui, o Saga, que é um livro que eu tenho já há alguns anos. Eu tenho muita vontade de ler, porque além de ser do Eric Veríssimo, um escritor que eu adoro, é a história de um personagem que foi lutar na Revolução Espanhola, que é o meu tema de pesquisa, que eu fiz uma monografia de fim de curso na universidade, então é um tema que me interessa muito. Próxima categoria, eu adorei, que é um livro de uma editora independente. Então eu acabei escolhendo uma editora aqui do Rio Grande do Sul, que é a editora Deriva, e o livro que eu escolhi foi o Dias de Guerra, Noites de Amor, do coletivo Prime Think. Além de ser um livro de uma editora independente, é um livro escrito por um coletivo, e isso me deixou muito curiosa pra ler, e é lindo, olha só que lindo. Próximo tema, uma ficção histórica. Eu adoro ficções históricas, e apesar de gostar, eu não tenho tanto assim no meu instante, a maioria do que eu tenho eu já li, a maioria delas se passa num período bem específico da história, que é a Idade Média, acho que isso quer dizer alguma coisa, mas eu acabei escolhendo um autor que eu nunca li, e um tipo de livro que eu também não estou acostumada a ler, que é o Stephen King, com novembro de 63, e é sobre o assassinato do presidente Kennedy, e tem viagem no tempo, então junta coisas que eu gosto. Ficção histórica, viagem no tempo. Acho que vou gostar. Próximo tema, um livro maluco. E aí eu fiquei pensando, livros malucos, eu tenho alguns aqui na minha estante, mas eu tenho um que eu tô com vontade de ler há bastante tempo, eu tinha esquecido que eu já tinha ele. Olha só, a pessoa tem tanto livro que já nem sabe mais o que tem. Que é o Por Que Almocei Meu Pai, do Roy Lewis, da Companhia das Letras, e ele tem este primata na capa, porque ele se passa na pré-história, um antepassado dos seres humanos contando sobre o seu cotidiano. E eu achei a premissa do livro muito bacana, então eu resolvi escolher este daqui como um livro maluco para o desafio. Um livro que todo mundo já leu, menos eu. Tem vários, mas como eu me propus a pegar o máximo possível de coisas que eu já tenho na minha estante para não precisar comprar, eu acabei escolhendo um que eu estou com muita, mas muita vontade de ler, porque eu não só tenho curiosidade para ler um livro dessa pessoa, como eu sou apaixonada por essa pessoa. Ela é uma cantora, uma poeta, uma pessoa incrível, inspiradora, que é o Só Garotos, da Pérez Mir. E eu sou apaixonada por essa mulher. Tenho vinizis, CDs e coleções, então se você quiser me dar algum presente, pode saber que vai acertar se me der qualquer coisa relacionada a Pérez Mir. E aí eu estou super curiosa para ler esse aqui. Sem contar que eu já vi várias resenhas super positivas. E eu estou com muita vontade de ler, de verdade. Décima primeira categoria, ou décimo primeiro tema, um livro elogiado por um autor de quem eu gosto. Esse também foi bem difícil. Primeiro escolher um autor que eu realmente adore, a ponto de querer ler coisas que ele lia. São vários, aí escolhi qual deles, foi um pouco difícil. Começar a pesquisar livros que esse autor gostava. E googleando horrores, eu acabei descobrindo uma alternativa para pôr mais uma mulher na minha lista, que é um livro que o Neil Gaiman adora, Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susana Clark. Gostei de ter encontrado uma mulher, de ter sido sugestão de um autor que eu realmente adoro, que tem livros incríveis e que provavelmente gosta de coisas incríveis. Portanto, é quase certo de que eu vou gostar desse livro. Próximo tema, um livro bobo. E aí eu fiquei pensando, quem sou eu para julgar um livro bobo, não é mesmo? E aí eu acabei escolhendo um livro que ele parece ser bastante leve, mas ao mesmo tempo parece que não, porque pelo tema ele pode pegar assim meu coraçãozinho e esmagá-lo. A Odisseia de Homero, não a Odisseia Aquele Poema Épico, e sim Homero o Gatinho. É um gato cego, então já fico triste só de saber disso, porque eu tenho um gato cego também. Então eu acho que vai ser um bom livro para ler assim, quando tiver naquele período final de semestre, na faculdade, final de trimestre, nas escolas, quando o tempo vai encher milhões de cadernos de chamada, fechar muitas notas. Acho que é o livro perfeito para essa época do ano. Próximo tema, um romance de formação. E aí eu fiquei batendo a minha cabeça para escolher esse livro, porque eu pensei que eu tenho que pegar um livro gigantesco. Eu não sei se eu tenho um livro de formação na minha estante. Eu olhei, eu li, pensei horas procurando. Até que eu resolvi procurar na internet dicas de romances de formação. Tipo, quais livros ler de romances de formação? E eu acabei encontrando um post no site da Capitolina, falando sobre alguns romances de formação, que são mais diversos, não é só a formação do homem branco, hétero, cis, ocidental, e acabou trazendo algumas outras possibilidades de leitura para mim. E como essa minha lista está muito homem branco, hétero, cis, ocidental, eu já estava bem chateada com isso. Apesar de ter uma mulher, aliás, duas mulheres, porque a Wendy Cooper, autora do Odisseia de Homero, é uma mulher. São mulheres brancas. Eu queria um pouco mais de diversidade nessa lista. Eu sei que um livro não vai fazer muita diferença, mas eu peço desculpa por isso, mas prometo que fora do desafio eu vou tentar ler um pouco mais de versos. Acabei escolhendo A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao, Oscar... Wao, não sei, do Junot Dias. Ele mistura um pouco elementos pop para contar a história desse adolescente que está se tornando adulto. O New York Times falou uma frase muito interessante, tão original e fantástica, que somente pode ser descrito como um encontro entre Mário Vargas Llosa, Jornada nas Estrelas e Ken West. E aí eu fiquei curiosa e acabei descobrindo que é um romance de formação. Não é um romance de formação cabeção, se é que se pode dizer que aqueles outros que eu estava pensando por serem grandes calhamaços eram cabeções e não era o que eu queria. E acabei encontrando uma boa alternativa. O Junot Dias, ele, se não me engano, é da República Dominicana, nasceu em Santo Domingo. É um escritor latino-americano, ainda assim homem, mas é um pouco de diversidade para essa lista. Espero que ajude e que seja bom. Próxima categoria, um livro esgotado. E aí o bicho pegou. Não conheço tanto assim no mercado editorial para saber que livros estão ou não esgotados. Eu tenho um livro na minha estante que eu ganhei recentemente da melhor pessoa do universo, que é o quarto volume do Único Eterno Rei, do T.H. White, que conta a história do Rei Arthur. Então o quarto volume está realmente esgotado. E eu não tinha ele quando eu fiz a lista. Eu ganhei ele ontem. E aí a lista já estava pronta e eu, ah, não vou mudar agora. Até porque é o quarto volume para que eu lesse o quarto volume e eu ia ter que ler os três primeiros e eu não sei se eu consegui ler este ano os três primeiros para ler o quarto volume e eu acabei escolhendo o colecionador do John Falls e eu confesso que eu colei. Eu colei, eu fiquei procurando vários vídeos de pessoas que já tinham postado suas escolhas para o desafio e acompanhei na hashtag do Instagram para ver as escolhas das outras pessoas e vi que alguém tinha colocado esse livro e eu nem fui verificar para ver se ele está realmente esgotado porque eu não quero saber. Agora eu já escolhi ele, foi tão difícil. E finalmente, o último tema ou última categoria é o livro escolhido pelo próprio Yuri que é... Gente, não consigo pronunciar esse título e muito menos o nome do autor. Não me peça, vai aparecer aqui em algum lugar o nome do autor. A capa do livro está aparecendo aqui provavelmente. Não tem esse livro, um clássico da literatura tcheca então vai ser uma leitura diferente, uma leitura usada, digamos assim. Mas eu espero conseguir cumprir tanto a leitura desse livro como a leitura dos outros 14 títulos que eu escolhi, afinal de contas eu escolhi. E eu espero não, eu vou cumprir porque desafio dado é desafio cumprido o que é uma grande mentira porque até hoje eu não consegui cumprir nenhum desafio. Mas a gente vai tentar com muito ardor eu e todo mundo que está participando do desafio livrado e tem muita gente bacana participando e eu desafio vocês a participarem também porque os temas são muito legais e dá pra escolher livro de tudo quanto é gênero, de tudo quanto é tipo. Dá pra qualquer pessoa com qualquer gosto literário participar. E mais, gente, desafio é pra gente sair da zona de conforto. Eu estou aqui saindo da minha zona de conforto com várias coisas, outras nem tanto, mas vamos lá, desafio. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha ficado muito longo porque eu passei muito tempo gravando e tem muitos erros. Até a próxima, a gente se vê. Tchau! meus chiquinhos, meus chiquinhos da mãe, eu vou comer alguma coisa. Tchau! Tchau!